Como sabem, o objetivo fundamental desta audição é conversarmos um pouco sobre as políticas públicas de apoio às pessoas com deficiência, mas dar um enfoque de alguma forma especial, digamos assim, às questões relacionadas com a vida independente e com tudo o que isso significa. Iriamos fazer isto num modelo aberto em que a palavra é vossa, sobretudo a palavra é vossa, e nós estamos aqui para registar, para ouvir e para perceber, eventualmente para perceber melhor os problemas com que se debatem no vosso dia-a-dia e aquilo que é preciso fazer. O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda tem intenção de, após esta audição, depois de vos ouvirmos, elaborarmos uma iniciativa legislativa. Também agradeço muito terem-nos convidado. Eu, por mim, participaria em todos este tipo de eventos, porque se nós conseguirmos juntar uma pessoa à nossa causa, é sempre muito bom, sendo um grupo parlamentar, sendo um partido político ainda mais, porque são os que nos representam, que podem apresentar os projetos-leis, mas agradeço muito também estar aqui. A vida independente é um conceito muito, é uma filosofia do ponto de vista da deficiência, que foi a deficiência de vida, que surgiu nos Estados Unidos, no final dos anos 60, no princípio dos 70, quando meteram um estudante, que era o Ed Roberts, quando ele entrou para a universidade, para Berkeley, e meteram numa enfermaria, porque não podia estar nos dormitórios, que eram normalmente ocupados pelos estudantes. E foi a partir dessa constatação que a única possibilidade que tinha de viver era num ambiente quase que hospitalar, houve uma reação de alguns estudantes, todos com muitas limitações, que resolveram, que cunharam esse conceito de se nós não conseguimos fazer a nossa vida por nós próprios, quer dizer, se houver alguém que nos ajude, nós conseguimos fazer qualquer coisa como todas as outras pessoas fazem. O conceito de vida independente, quer dizer, não se resume a esta questão do assistente pessoal, quer dizer, também é preciso ver que para haver hipótese de uma vida independente, é preciso que o meio ambiente seja acessível, é preciso que a pessoa tenha meios de subsistência, que é uma coisa que penso que daqui a nada também podemos falar sobre as condições de vida das pessoas com deficiência, é preciso que existam produtos de apoio disponíveis para facilitar a vida a essa pessoa, quer dizer, não é só a questão do assistente pessoal substituir-se a tudo, até porque há, neste momento, tecnologia também que permite que a pessoa se autonomize, não ser necessário sempre o recurso a outra pessoa. Naquilo que é a materialização do conceito de vida independente, no fundo há duas questões que são muito importantes. É os pagamentos diretos à pessoa com deficiência e a escolha do assistente pessoal ser uma opção da pessoa com deficiência. É completamente diferente daquilo que nós estamos habituados, que é aqueles serviços de apoio domiciliar, em que à segunda-feira vem a Dona Arminda, à terça vem a Dona Francisca, pessoas que nós não conhecemos de lado nenhum e que nos vêm dar banho e que nos vêm entrar na nossa intimidade completamente à bruta, sem ver qualquer empatia com a pessoa que estão a assistir. No outro dia havia notícia de um lar qualquer, não tinha um gasto, acho que era 1,6 milhões para um lar, para 17, não, era 1,6, era qualquer coisa que eu disse, sei que aquilo dava, era para 16 pessoas, aquilo dava para pagar àquelas pessoas, dava para pagar durante 10 anos para aí, já não me lembro que até que era um ordenadão. Quer dizer, essas 16 pessoas, no fundo, viveriam muito melhor integradas nas suas casas, nas suas aldeias, na sua rede social, do que estarem enfiadas num lar. E isto, Portugal já assinou este compromisso na Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Portugal assinou, está lá, artigo 19, e Portugal, o próprio Governo, na Estratégia Nacional para a Deficiência, dizia que ia lançar um projeto piloto de vida independente que nunca saiu do papel. Sendo assim, eu só gostaria de continuarem explicando um bocadinho a nossa realidade e as políticas sociais, no que toca, a nível, o que o Estado tem para nos oferecer. Porque eu penso que não é uma questão de Orçamento de Estado, não é uma questão financeira, não é uma questão de verbas, não é uma questão de conjuntura, é uma questão de boas vontades. Até porque o Estado tem, neste momento, alguns programas de apoio a pessoas com deficiência e incapacidade. No caso tem um que é as famílias de acolhimento, que é os 677 euros por cada pessoa, qualquer pessoa se pode candidatar, depois de reunir, obviamente, os requisitos, pode-se candidatar e pode tratar de pessoas adultas com deficiência, em que o Estado paga a essa pessoa que cuida de nós 677 euros, mais 60% dos seus rendimentos. Mas, obviamente, a nossa família não o pode ser. O que a nossa vizinha pode, tiram-nos de casa, colocam na nossa vizinha, mas a nossa família não pode ser. O Estado também atribui para as pessoas que têm, no meu caso, a mobilidade, só o problema da falta de mobilidade, também atribui mais ou menos 90 euros, que é o complemento por dependência. Mas passa para mais ou menos 177 euros se essa pessoa também tiver demência, tiver acamada. Ou seja, como eu, felizmente, não tenho a questão da demência, é só os 90 euros. Obviamente, por 90 euros mensais, não poderia pagar uma cuidadora. Além disso, todos sabem também os valores, que são escandalosos da reforma para pessoas, do regime geral, para pessoas com deficiência. Os abondos, a nível das mães que têm as suas crianças com deficiência. Eu sou mãe de um jovem que fez 24 anos no domingo, portanto, ele até então era abono. Não, recebia abono. Sim, recebe só bonificação por deficiência. Eu gasto por mês 200 euros em eletricidade para a cadeira elétrica, que não é contemplada em lado nenhum. Agora eu pergunto, como é que nós sobrevivemos com um jovem de 24 anos, que não pode trabalhar, não pode estudar, porque ele não tem a escolaridade mínima, e não é aceito em lado nenhum para estudar, que temos batido a muitas portas, como é que eu sobrevivo agora com a pensão social, com os 170 euros que ele vai começar a receber a partir deste mês? Fora a alugaleação, portanto, cada alugaleação que ele faz, que não recorre ao centro de saúde, porque só lhe fazem de X em X tempo, ele faz-as em casa, são 10 euros que ele paga. Tudo o resto é pago do nosso bolso, porque o centro de saúde não tem material para o meu filho, portanto, nós temos que recorrer a pagar o material do nosso bolso, porque não há. Agora eu pergunto, como é que eu... Portanto, o meu filho vai ficar com esta pensão agora de 178 euros. Eu vou pensar muito bem se quer-se continuar a manter a minha vida de casada ou separada, porque também depois tenho os 300 euros que vou perder se eu me separar e o meu filho continuar a ficar na casa, que é dele, portanto, com o pai, eu perco o direito à assistência à terceira... à assistência à família. As pessoas com assistência não são menos do que os trabalhadores que vivem com salário mínimo. Quer dizer, se uma pessoa com assistência não pode trabalhar, tem que ter condições de vida mínimas. são aquilo que é possível pelos vistos com o salário mínimo. Daí nós propomos que haja um prazo de convergência, sei lá, de 5 anos, em que o salário mínimo vai ter que atingir o salário mínimo. Estas prestações vão ter que atingir o valor do salário mínimo. Porque as pessoas que aqui estão sabem, e eu não vou alongar sobre isto, ser deficiente é muito caro, é mesmo muito caro ser deficiente. E não estamos a falar só de ajudas técnicas, é muito caro ser deficiente. Em qualquer lado onde se vai, há euros extra que se gastam por ser deficiente. Na paralisia cerebral, que é a deficiência motora mais frequente na infância, atinge a parte da mobilidade, são pessoas que têm outras comorbilidades associadas com epilepsia, são pessoas que muitas delas têm tracheostomia, são das nasogástricas e que necessitam de muitos cuidados de saúde. Estas crianças normalmente passam um grande período hospitalizadas, a prestação de cuidados chega a custar 10 mil euros por mês, enquanto uma mãe que cuida 24 sobre 24 horas só recebe 88 euros. É muito complicado. Relativamente à parte escolar, teoricamente estas crianças estariam enquadradas, só que as escolas não estão preparadas para receber este tipo de crianças. Não têm auxiliares que lhe deem de comer, que os levem à casa de bem, que promovam a sua participação e a sua autonomia. Estes pais com coração aflito acabam por ficar em casa com elas e, teoricamente, estas crianças estão enquadradas no sistema de ensino. Chegando à parte de emprego, temos pessoas com paralisia cerebral, que não é deficiência mental, este conceito é um bocadinho mau, que acabam por ter um QI elevado, mas que depois, por falta de acesso a transportes, falta de apoio também nas instituições, nos sistemas de ensino superior, acabam por não tirar o curso e o acesso ao mercado de trabalho também é, como têm falado, muito complicado. E depois também consiste na preocupação de um dia, se os pais morrerem, quem é que ficará e quem cuidará destas crianças, crianças e jovens adultos? Sabendo nós quantas pessoas com consciência existem em Portugal, quantas precisam de apoio, e há 12 mil pessoas que recebem 88 euros para ajuda a terceira pessoa. Onde é que estão as outras todas? É porque há esta condição de recursos que as impede de receber uns miseráveis 88 euros. Eu, sendo pensionista do regime, profissionista do regime não contributivo, obrigado, Sofia, descobri que se arriscasse trabalhar, perderia a pensão imediatamente. O que me pareceu um entrave, não só pareceu como foi, porque durante a minha vida, eu neste momento tenho 31 anos, mas durante toda a minha vida, quis, tive o desejo de tentar um trabalho, e por medo, não o fiz, porque perderia a pensão. Entretanto, eu já não a tenho. Porquê? Quando decidi casar com a Sofia, quando nós decidimos casar, casámos e marcavamos tudo, estava tudo marcado, e não havia volta a dar, descobrimos que há uma nuance na pensão social, por exemplo, aliás. uma pessoa isolada pode acumular rendimentos até, portanto, 40% do IAS, portanto, do índice, como é que é? 10% de apoio social. 10% de apoio social, exatamente. E uma pessoa, portanto, um casal, pode acumular até 60%. O que é que é 60%? São 251 euros, ponto 3, salvo o erro. Ou seja, se eu e a Sofia tivéssemos em conjuntos rendimentos iguais ou superiores a 251,3 euros, eu perderia a pensão social de invalidez. Foi o que aconteceu. A Sofia trabalha, felizmente, tenho um ordenado, eu posso... 750 euros ilíquidos, e a pensão social foi na invalidez, obviamente que foi à vida. Tenho a esperança absoluta que há muita gente que ficará enrascada ou que deixa de se casar ou juntar, a união de factos é igual resultado, ou até que deixa de trabalhar, tentar arranjar um trabalho, tentar ser uma pessoa com vida ativa, tentar ter uma vida com medo de perder a pensão social de invalidez. Isto, para mim, enfim, não faz sentido. Embora a língua gestual tenha sido reconhecida e consignada na Constituição da República Portuguesa, artigo 724 da linha H, nós sabemos que uma coisa é o papel, é a lei, outra coisa é a prática. E nós sabemos que existem coisas para o ensino básico e para o secundário, mas eu creio que não existe nada para o ensino superior, nomeadamente para o ensino público. E, portanto, o que é que poderá ser feito para as pessoas com deficiência terem apoio, seja neste tipo de domínio que estivemos a ouvir anteriormente, em que há apoios específicos, seja para as pessoas com surdez que precisam de mediação em termos da comunicação. Esta era a questão que eu punha no sentido de ver o que é que se pode fazer neste domínio e que eu acho que é muito importante para todos, não só para as pessoas surdas. Não vim aqui reivindicar qualquer tipo de pensão das pessoas que realmente dela precisam. Apenas venho reivindicar o direito ao trabalho com dignidade e o direito à justiça. E essa justiça, para ser efetivada, tem que haver realmente alguém. Eu dirijo-me pessoalmente à Procuradoria Geral da República e a qualquer lado, a qualquer serviço público onde eu me dirijo, pedem-me mails. Eu digo, mas se eu não estou a conseguir ver, se eu estou a tentar fazer a informação exatamente para conseguir usar um computador, eu não tenho qualquer meio de me enviar mails. Eu dirijo-me diretamente com outra pessoa que também, por propriedade, por não saber usar o computador por ter perdido visão. Fomos os dois diretamente ao Instituto Nacional de Reabilitação. Desta vez, fomos muito bem atendidos, mas pediram-nos novamente para me mandar um mail. Se eu faço mil e tal quilómetros para vir a Lisboa falar com um técnico responsável para me abrir um processo e encaminhar aquilo e perco uma hora ou duas a falar sobre o caso e depois no final a resposta que tenho sim senhora, mande-me um mail. Então paraquê que os técnicos lá estão? Paraquê que eu me dirijo? Porquê que eu gasto dinheiro de avião, uma passagem de avião para vir a Lisboa para tratar do assunto que na Madeira não conseguia resolver? Porquê? Porque estamos sujeitos exclusivamente aos mails agora? Passamos do papel para os mails? Será que deixou de haver pessoas que nos ouvem e que passam ao papel aquilo que nós estamos a transmitir? Será que precisamos de um intérprete de língua gestual para que essas pessoas percebam e traduzam para e-mail? Eu não consigo perceber sinceramente e não sei o que fazer, portanto peço a vossa ajuda e se alguém tiver alguma sugestão. Um deficiente não vive em Portugal. Um deficiente sobrevive em Portugal. Eu quero pegar o meu exemplo para dizer que tive nove anos à espera de uma cadeira elétrica no processo de ajudas técnicas. Estive três anos num pedido que fiz à Câmara Municipal de onde residia, em Santa Maria da Feira, a pedir o apoio que estava estipulado na Câmara por Direito para a adaptação de uma casa de bem. E foi-me dito pela técnica que só consegui esse apoio porque eles já estavam fartos de maturar. Portanto, é importante dizer que, felizmente, no meu caso, eu consegui tornar-me autónoma, mas o projeto de vida independente que o Jorge falou é crucial até para uma pessoa que, como eu, está num processo de reabilitação que, felizmente, tem dado resultados porque há certas questões que nos são colocadas. Existe, por exemplo, o transporte adaptado aos públicos? Existe. Chegamos na altura para os utilizar, as rampas não funcionam, o senhor motorista não quer sair de um autocarro para nos ajudar a entrar? No caso da acessibilidade do 163-2006 que atribuíram 10 anos para que os edifícios fossem-se adaptando, já estamos em 2016 e 2015 está a terminar, estão a elaborar um novo projeto e, provavelmente, vão dar mais 10 anos a toda a gente para se adaptar. Isso é gravíssimo porque, como sabemos, temos leis excelentes, não são cumpridas, ninguém é punido e por aí fora. Eu acho que é preciso os partidos políticos meterem-se na pele de um deficiente e, se calhar, é extremo o que eu vou dizer, mas, às vezes, apetecia-me ver alguns dirigentes políticos presos a uma cadeira de roda com umas cordas, assim, aos 15 dias, só para experimentarem a sensação. Há uma questão, por exemplo, que é um mistério, quer dizer, que é a lei, penso que é a lei de bases de reabilitação, que penso que é para aí de 82, onde está estabelecido o sistema de cotas de emprego para as pessoas com ciência na função pública e nas empresas privadas. Agora, nas empresas privadas nunca foi regulamentado, quer dizer, está regulamentado para a função pública, mas para as empresas privadas nunca foi regulamentado. Já que estamos aqui em reunião com um partido, isto é uma das coisas que o Bloco de Esquerda pode fazer, que é dizer, então, mas como é que é? Quando é que isto se regulamenta? Já lá vão 30 anos, 30 e tal anos. Eu dizia no 25 de Abril que acabámos de comemorar e deixei uma pergunta pertinente que é, quando é que o deficiente vai poder ser livre? Porque fala-se de liberdade, fala-se de revolução. Eu não me sinto livre neste país. Eu não me sinto livre para poder fazer aquilo que quero quando quero. Eu não me sinto porque não tenho condições. E, portanto, eu pergunto, quando é que nós vamos poder ser livres? Quando é que nós vamos poder comemorar o 25 de Abril como cidadãos livres? O que nós vivemos nos gastos do Estado é que o Estado tem uma política de institucionalização em que quer meter as pessoas à força em instituições, paga 950 euros para meter uma pessoa num lar residencial, paga mais 400 e tal euros para entreter num centro de atividades ocupacionais, ainda vão buscar mais até 85% dos rendimentos dessa pessoa quando podiam dar os tais pagamentos diretos à pessoa para a pessoa contratar a sua assistência pessoal. todos os estudos internacionais indicam que este sistema é mais rentável, sai mais barato ao Estado. Para nós, isso não é um argumento que seja o argumento que gostemos mais de utilizar porque achamos que é uma questão de escolha, é uma questão de dignidade na vida das pessoas de consciência. Mas é um facto, todos os estudos apontam que o sistema de vida independente é mais barato, sai mais barato ao Estado do que a institucionalização. Por outro lado, nós vemos é que a Europa neste momento, no quadro comunitário esta coisa do 2020, há instruções claras para os governos promoverem a desinstitucionalização e promoverem a vida independente e o que vemos é o ministro Mota Soares a atirar com milhões na televisão para fazer novas instituições com não sei quantos milhões, quantos é que eram? 400 e tal milhões não, era 2,4 mil milhões para novas instituições. Quando há orientações expressas de Bruxelas, quando há compromissos e aquelas coisas das condições ex-ante em que o governo se compromete a promover a desinstitucionalização e depois o governo tem uma conversa para Bruxelas e depois tem outra cá para dentro. Quando a deficiência for apenas uma questão assistencialista e não for do foro de todos os ministérios e enquanto o conceito de vida independente não seja visto de uma forma ampla em que a pessoa seja vista enquanto cidadão enquanto pessoa enquanto cidadão de direito nós continuamos todos os anos a ter estas audições estas conversas a ir para a rua a fazer vigílias e a tudo lá. Portanto, implica que os partidos percebam que a primeira pessoa com deficiência é uma pessoa é um cidadão perante a Constituição que tem os mesmos direitos tem o direito a votar que não consegue porque não tem sensibilidade tem o direito ao ensino e educação que não consegue porque não tem sensibilidade tem o direito à saúde que não consegue porque não tem sensibilidade não tem dinheiro os profissionais não estão formados tem o direito à justiça que não consegue por todos os motivos que nós sabemos nem sequer existem comunicações acessíveis nos tribunais nem existem apoios judiciários específicos portanto, nós continuamos a viver como antes do 25 de Abril e acabo por ficar no que a Lúcia dizia nós não somos livres porque viver em liberdade implica vivermos enquanto cidadãos e a Constituição não se aplica a nenhum de nós. Mais uma vez quero-vos agradecer profundamente terem vindo cá terem-se deslocado termos tido esta oportunidade de conversar uns com os outros e umas com as outras e que estas oportunidades se multipliquem disponham de nós naquilo que nos for possível conhecem os nossos e-mails mas também os nossos telefones e estamos sempre disponíveis e de facto o voto que fazemos aquilo em que nos empenharemos penso estar a corresponder ao que todo o grupo parlamentar pensa é nesse avanço vamos em frente e seria um avanço de civilização e esse seria um grande contributo. Muito obrigada.